Ah, 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 essa bolsa é muito louca, eu amo essa bolsa, esse é o trabalho que eu pedi para a bolsa, vamos lá, vamos falar sobre esse mercado. Eu recebo algumas informações, algumas perguntas, o pessoal comenta, né, sobre a bolsa que subiu demais, ou os papéis que estão subindo demais, os papéis que estão indo por um aplicado, aí as pessoas começam a perguntar, como é que eu faço? O bolsa está muito chicado, estou com medo, a bolsa parece que não quer voltar mais, agora está muito perigoso, o nível de risco está muito alto, o ganho do risco está muito desproporcional, como é que eu faço? Então, eu vou explicar para vocês o que eu olho no gráfico, como é que eu olho o gráfico, independente se ele está esticado ou não. Existem algumas coisas que a gente precisa entender, que a gente vai fazer as operações no gráfico, por questões técnicas. Então, se ele está muito esticado, a gente nunca vai saber. Se ele já não tem mais topo, resistência para cima, o que a gente faz com esses papéis? Então, é assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, só entro nas seguintes condições. E aí você não precisa se preocupar se os papéis estão caros, se os papéis ou não estão caros. A gente vai entrar só nas seguintes condições. Quais seriam as condições que eu vou entrar? O que me faria continuar comprando papel que eu acredito que possa estar já muito caro ou não? Então, uma coisa que a gente já pode começar a pensar é o seguinte, se está no setup, se estiver no setup eu vou entrar, pronto. Então, independente de qualquer coisa, não sei se ele está esticado ou não está esticado. Segundo, ele está com divergência? Ele está dentro do setup? Vou entrar. Divergência. Eu não sei se vai estar ou não vai estar, se é esticado ou não, mas se ele não estiver com divergência no setup, vou entrar. Outro, três. Tem notícia para sair sobre o papel? Ou sobre o setor? Por exemplo, balanço, ou outros. Se não tiver nada, vou entrar, porque não está no setup, não tem divergência, não tem notícia, não tem nada que está dando nele, beleza, vou entrar. O que mais que eu vou fazer? Se eu estou com medo, se eu estou receoso, se eu estiver receoso, não vou entrar. Tem que estar confiante. Não obrigado por entrar em tudo o que você tem. Então, são alguns pontos importantes. Eu vou entrar, eu não sei se ele já subiu demais. Não sei se ele já subiu demais. Eu não tenho como fazer essa medição, não sei se ele já subiu demais. Não sei se ele está em topo. Só vou saber se ele está em topo a hora que ele formar o topo, né? Precisa estar me formando. E quando é que ele está maticado? Como é que eu vejo isso? Então, se eu tenho dificuldade para saber isso, se as pessoas perguntam, elas não sabem isso. Então, como é que eu vou fazer? Vou olhar. Está no setup? Se tiver no setup, eu vou entrar. Tem divergência? Não, não tem. Então, eu vou entrar. Tem notícia para sair? Tem algum balanço? Alguma coisa sobre o setor que vai falar? Por exemplo, a Petrobras vai ter uma votação por causa de um novo achado, de um lençol de petróleo? Não, não tem nada. Eu vou entrar. Estou receoso? Estou com medo? Não. Se eu estou com confiança, eu vou entrar. Então, na verdade, eu faço a pergunta contrária. Eu verifico se ele ainda tem sinais. Tudo isso se resume que eu vou entrar no papel se eu conseguir entender que existem sinais que me falam que realmente eu devo estar entrando. Se ele continua tendo sinais, eu vou entrar. Outra coisa que a gente precisa entender também é o seguinte. As pessoas precisam entender que uma das fontes mais importantes que regem esse mercado são algumas leis, alguns teoremas. E um teorema muito importante é Charles Dahl, que ele fala da teoria, da continuidade da tendência, que ela continua até que ela seja revertida. Isso é uma tendência de alta. E o que é uma tendência de alta? Deixa eu diminuir a letra aqui. O que é uma tendência de alta? Uma tendência de alta nada mais é do que topos ascendentes. Topos ascendentes. Com fundos ascendentes. Com fundos ascendentes. Então, são topos de fundos ascendentes. Então, as pessoas falam, puxa vida, mas eu não posso comprar no topo. É verdade. Você não deveria estar comprando no topo. Então, o que você tem que fazer? Quando você olha aqui no topo, você não sabe onde é o topo. Então, o que você tem que esperar? Ninguém nunca vai saber onde é o topo. Você pode estimar que a próxima região de resistência ele vai estar no topo. Então, aqui não é região para comprar. Tudo isso aqui já não é região mais para comprar. Isso aqui não é mais região para comprar. Onde eu compro? Eu compro na hora que ele está subindo. O que eu deveria estar observando? Eu deveria estar observando que se o mercado ainda está subindo e eu perdi a primeira oportunidade dentro da setup, eu tenho que esperar ele voltar para eu poder pegar uma nova chance de entrar no papel. Então, é isso que eu tenho que esperar. É isso aqui. O nível de risco pela possibilidade de ganho fica muito mais favorável. Eu não sei quanto eu vou ganhar, mas o mercado vai subir porque a tendência dele vai continuar subindo. Então, eu tenho que esperar algum sinal aqui no meu setup. Ou vai ser um setup porque eu estou olhando aqui uma LTA, ou porque eu estou olhando o T26, ou porque eu estou... Alguma coisa ele tem que dar de sinal. Se ele está esticado, porque ele já saiu daqui de baixo, porque ele já saiu daqui de baixo. Vamos lá, vamos por aqui. Se ele já saiu daqui de baixo e já está aqui em cima, ou se você olhar, ele está aqui em cima, você fala, ah, não vou entrar. Porque ele já subiu aqui 80%. Está muito esticado. Gente, na hora que ele corrige aqui, na hora que ele for fazer essa correção, que a gente está olhando aqui, na hora que ele fizer essa correção aqui, ele já não está mais com 80% e ele tem a probabilidade de continuar subindo. Então, eu vou comprar aqui embaixo, quando eu tiver algum sinal que esteja coerente com a forma de eu trabalhar. Então, esse negócio de estar muito esticado é muito limitado, é muito difícil você falar, ah, está muito esticado. Então, o que você tem que fazer? Seguir o que é a sua forma de trabalho, o que é o seu trading system e o seu setup. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Vamos pegar aqui a Magazine Luiza. Se eu for aqui no gráfico semanal dele, vou por aqui no gráfico mensal, vamos para o gráfico mensal desse outro lado aqui, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Se a gente parar para pensar, ele saiu daqui embaixo e ele está chegando a 20. Olha só, que loucura, ele está chegando aqui em cima com 33 mil por cento de subida. Aí você fala, eu não vou comprar mais. Está muito esticado. É correto pensar assim? Não. Por quê? Porque toda vez que ele descer, vamos pôr no semanal aqui, toda vez que ele descer, ele vai me dar uma oportunidade. Então, o que eu vou ficar de olho? Sempre que ele subir, corrigir, subir, corrigir, subir, ou lateralizar, fazer uma correção lateral, subir, descer, subir, descer, e for subindo, eu sempre vou entrar, vou entrar aqui, vou entrar aqui, vou entrar aqui, e já está com 28 mil por cento de subida. É um papel testicado? Pode ser que esteja. Mas eu vou esperar para a melhor oportunidade, porque eu não sei onde vai terminar. Ele pode subir mais 90 mil por cento aqui para cima. E aí você vai perder essa oportunidade dessa subidona? Então, quando é que eu vou comprar? Vamos pegar IRBR3. Olha aí IRBR3. Fez isso aqui, fez isso aqui. Esse zigue-zague aqui. Eu fiz o meu treinamento, sabe, já consegue olhar isso daqui. Então, onde eu deveria estar comprando? Aí você vai olhar para mim e vai falar, puxa, mas esse papel já subiu 160, 170 por cento, praticamente um ano e meio. Mas olha, gente, teve entrada aqui, teve entrada aqui, teve entrada aqui, teve entrada aqui. Aliás, eu até puxei aqui um pedaço que eu poderia puxar no magistrado, porque eu saí com 82 por cento de ganho nesse papel. Então, está vendo? Quem entrou aqui com stop aqui, não tomou stop. Quem entrou aqui, não tomou stop. entrou aqui em cima, stop aqui também, não tomou stop, não tomou stop. Então, o que é que você tem que observar e dar prioridade? É o seu setup e a sua forma de trabalhar. Se ele está esticado, a gente não sabe, porque ele não tem mais nada aqui para trás que gere resistência para ele. Ele vai continuar subindo. O que ele tem? Ele tem regiões de esporte aqui, regiões de esporte aqui, regiões de esporte aqui. e assim por diante. Então, deixa ele subir. Sempre que ele der o sinal, você entra. Ok? Então, só para comentar sobre isso, porque, vamos ver aqui, nosso amigo, nosso amigo aqui, perguntou, cadê ele? O Gerson perguntou aqui, boa tarde, vários papéis contou, por que fazer, esperar uma correção? exato, espera o seu trading system dar sinal. Muita gente acaba me escrevendo, acaba passando e-mail, acaba comentando comigo, falando, puxa, está tudo muito esticado, mas o que é esticado? Esticado significa que já passou a hora da sua compra. Então, se eu tinha uma compra para ser feita aqui, e você quer comprar aqui em cima, realmente já passou, está esticado. Então, o que você tem que esperar? É corrigir, voltar a subir, e a compra dele estava exatamente aqui. Ok? Beleza, era só esse comentário, vamos que vamos, porque essa bolsa é muito louca, eu amo essa bolsa, esse é o trabalho que eu pedi para papai do céu, esse é o primeiro vídeo de 2020, espero que vocês tenham passado ótimas festas, um ótimo Natal, uma boa virada de ano, e eu espero que vocês atinjam todas as metas que vocês tiverem para 2020, muita saúde, muita paz, e muito sucesso. Um grande abraço para todo mundo, tchau.